Olá, meus queridos, estamos aqui para mais uma live com o Guilherme, olha ele. Ele é quase sócio aqui da Grã-Faculdade, sócio do canal, só aparece o Guilherme, só dá ele aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, que é realização de projetos extensionistas. O projeto extensionista é muito bacana, porque você devolve para a comunidade um pouco daquilo que ela investiu em você. A comunidade investe na gente, quando a gente está estudando de várias formas. Então, fazer o projeto extensionista, a gente devolve para a comunidade, e muito mais do que isso. A gente se forma cidadão, a gente consegue desenvolver nossas habilidades comportamentais essenciais para o mercado de trabalho. Então, os projetos extensionistas são bem legais, a gente consegue devolver para a comunidade, interagir com as pessoas, aprender muito. Mas, o tema de hoje é como a gente pode fazer isso, ampliar o potencial através das redes sociais. Então, eu trouxe aqui o Guilherme, nosso especialista em redes sociais, justamente para ele falar sobre isso. Como a gente pode pegar um projeto de extensão, levar para as redes sociais, ou fazer o projeto das redes sociais, levando para toda a comunidade. Como a gente pode fazer isso, Guilherme? Bom, oi gente, mais uma vez aqui, falando sobre rede social. E muito feliz de estar aqui com o professor Miguel, um profissional incrível, um amigão que a grande faculdade me deu. E eu gosto muito de falar sobre esse assunto, como usar a rede social para divulgar, para mostrar, até para fazer mesmo um projeto. Um projeto extensionista que, no caso, é algo bem legal, você vai trazer, como o professor disse, de volta à sociedade, aquilo que você aprendeu no seu curso, com seus professores. E o que eu acho legal de ser feito na rede social? Você pode usar a rede social simplesmente para divulgar um projeto que você fez. Você fez um projeto extensionista ali, de uma solução para um banco ali. Uma solução que eu achei, eu trouxe ali para um banco independente, e eles acataram, está funcionando, bem legal, facilitou a vida deles ali. E tem funcionado, você pode divulgar isso na rede social de várias formas. Usando ali as redes que a gente tem hoje, o próprio X, que é o antigo Twitter. A própria Gran Faculdade, o LinkedIn, que é um lugar bacana para falar sobre algo profissional. que você vem trabalhando ali na sua faculdade, que você tem feito. Então, poxa, tem como divulgar de várias formas. Mas o professor falou uma coisa bem bacana. Você pode fazer um projeto diretamente na rede social. Quer ver um exemplo? A gente tem aqui, a gente está aqui em Brasília, a gente tem um lugar aqui, bem carente, chamado Estrutural. A Vila Estrutural. Lá na Estrutural, poucas pessoas têm acesso à internet. Poucas pessoas têm acesso a coisas relacionadas à TI ali. Não têm muito acesso a essas coisas. O que você pode fazer? Você pode fazer um projeto extensionista que vira um projeto social. Ajudar essas pessoas a aprender mais sobre isso. Buscar patrocínio para colocar computadores lá. Rede sem fio? Rede sem fio. E as pessoas vão aprender a trabalhar com isso. Eles próprios vão poder fazer projetos ali, usando a tecnologia. Isso tudo, você vai criar ali uma rede social para falar. Por exemplo, projeto social estrutural digital. Aí você vai criar um perfil com esse nome e vai falar ali sobre isso, trazer coisas do dia a dia. Pessoal, estamos trazendo aqui os computadores que acabamos de comprar ali com parceria com a Dell, né? Que a gente está fazendo. A gente está mostrando aqui. Aí está aqui o menino que está estudando com a gente aqui, o Fernando. Fernando, me diz aí o que você está achando, né? O menino vai falar o que ele está achando, o que ele está aprendendo genuinamente ali, né? A gente sugere que isso não seja feito com script. Seja uma coisa ali no autoplay, né? É que nem na sala, a gente aqui começa a conversar. Não tem script, senhor. Exatamente. É bem mais legal quando é assim, né? Quando é um papo ali que você vê que não foi orquestrado. Então você vai trazer na rede social o que as pessoas estão achando. Vai falar com o professor ali do projeto que está ali, né? Que você trouxe ali para poder falar com os meninos. E aí, poxa, tudo isso vai ser divulgado na rede social. E as pessoas vão gostar, né? De ver e vai ampliar o projeto. Provavelmente investidores vão ver e vão querer também estar ali com você. Aqui no GRAM, a gente tem um projeto social bem bacana que é a lojinha do GRAM. A lojinha do GRAM, a gente vende produtos até da GRAM Faculdade. Cara, irado, muita coisa legal. Garrafinha, caneca, casaco. É só coisa bacana para você usar. E isso tudo a gente vende e a renda não fica para o GRAM. Ela vai para um instituto chamado Instituto Bem Nunca Para. Então qualquer livro, coisa que você compra ali na lojinha do GRAM, alimenta uma pessoa por pelo menos sete dias. Então olha só que legal. Esse é um projeto nosso que a gente divulga na nossa rede social. A gente tenta trazer mais pessoas ali para comprar as coisas, para poder entender o que funciona, como funciona o projeto, né? E também para conhecer o Instituto Bem Nunca Para. Podia ser o seu instituto ali, como a gente falou, estrutural digital, né? Que você vai trazer ali internet para uma área que não tem. Projetos ali para as pessoas poderem divulgar o que eles fazem. Às vezes o cara é um, vou dar um exemplo, tá? O cara é um catador de material reciclável. E ele quer mostrar isso, né? Que ele consegue ajudar o mundo dessa forma e tal. Se ele tiver um acesso à internet, um blog, um canal no YouTube, que aí você também vai poder orientar, vai poder trazer. Vai virar um projeto, uma atividade extensionista. Que cria novos influencers, né? Exato, que evolui a sociedade, que você realmente vai trazer o conhecimento que você adquiriu ali na Grã-Faculdade para outras pessoas. E essas pessoas vão espalhar, né? Isso é bacana demais. Mas imagina também que eles aprendem no primeiro período a fazer a lojinha Grã. E levar isso para ajudar, por exemplo, numa igreja, que pode ter outros institutos, uma organização do terceiro setor. Fornecer um código gratuitamente, montar uma estrutura para ajudar nesse processo de doação, ajudar as pessoas, né? Ser solidário. É bacana, é um projeto de extensão. Você doa o código, você cria aplicativo para pequenos comerciantes. Tudo isso é projeto de extensão. Não é criar, por exemplo, assim, para as lojas americanas. Lojas americanas não precisa, mas assim, o pequeno comerciante do seu bairro, tudo, beleza, né? Você cria, doa ali, cria um projeto de extensão para ajudar a comunidade. E o contexto de comunidade é onde ficou, né? Antigamente, as pessoas da nossa volta. A gente conseguia ajudar quem estava à nossa volta. Agora, com as redes sociais, a gente consegue ir muito além. O que você acha disso? O que é que desse potencial das redes sociais para fazer o bem? Não, isso é incrível, né? Isso é muito do que a gente fala aqui no Grã. A gente está aqui para mudar vidas por meio da educação e da tecnologia. A gente é uma edtech, né? Os maiores edtechs do país, a que mais cresce no Brasil. E temos muito disso aqui no coração do Grã. A gente quer muito ajudar as pessoas, né? Porque a gente sabe que quando a gente ajuda as pessoas... Volta para a gente dez vezes mais ainda. A gente está ajudando o mundo a evoluir aqui no nosso pedacinho. Como o professor falou, você pode, inclusive, fazer uma solução diferente para grandes empresas, claro, como uma atividade extensionista. Mas pode também ajudar pequenos comerciantes. Ali, o cara da padaria ali perto de você. Você pode criar uma rede social para ele e mostrar o que ele faz, né? Como ele faz, como ele integra tecnologia ali no trabalho, né? Como que ele consegue fazer com que os clientes procurem mais ele, o atendimento seja mais rápido, coisas, promoções e tal. A gente tem vários exemplos disso no país aí. Pequenos comerciantes que têm aplicativo, que têm ali rede social, que mostram o que faz. O pessoal, churrascarias, açougue, né? Eu já vi vários perfis assim que você fala, caramba, será que o pessoal vai querer ver isso na rede social? Vai, vai querer ver. E se você tiver um projeto social, algo que ajude as pessoas, você vai conquistar investidores, você vai conquistar a atenção das pessoas, as pessoas vão gostar, vão querer saber das histórias de quem está ali. E também, como o professor falou, o conceito de comunidade mudou. Não é só quem está perto de você ali. Isso eu estou falando para as pessoas que estão ali perto, mas você pode alcançar pessoas de longe. Você pode ajudar pessoas que às vezes nem sabiam que existia ali o seu projeto e vão querer te seguir, vão querer saber como funciona, vão querer implementar, talvez, ali em outros lugares. Então, assim, você cria, você vira inspiração para outras pessoas e ainda consegue ali os seus pontos, né? Perfeito. Na faculdade, a sua nota ali pelo projeto. Imagina uma churrascaria que a cada cliente que vem da rede social e faz uma estratégia desse, faz um projeto desse, ela vai com, doa cinco pratos de comida. Olha que bacana. Cara, isso é bom demais, né? A gente tem algumas empresas que fazem isso, né? Eu tenho aqui como exemplo a própria Microsoft. A Microsoft tem um projeto chamado Microsoft Rewards. Como é que funciona? Você vai lá todo dia ler algumas notícias, faz umas buscas ali pelo buscador deles, o Bing, e aí você vai conquistando pontos. Assim que você chega a uma certa quantidade de pontos, você pode doar, né? Você pode ajudar a Unicef, você pode ajudar outras pessoas, né? Que, às vezes, nem contavam com uma ajuda dessas, só buscando, usando ali o que a Microsoft tem, né? Um exemplo de um projeto ali, né? Que você envolve muitas pessoas em uma coisa simples que pode ajudar outras. Olha só que bacana. Você pode criar ali, talvez, um programa de pontos. Gamificação, né? Gamificação é o que há hoje no mundo, né? Todo mundo gosta de competir ali, de ganhar pontos, de estar ali por dentro, de ganhar coisas, né? Antigamente, a gente tinha, na minha época, eu tinha até cabelo, existiam as páginas amarelas da lista telefônica. A gente ia lá direto nos cupons ali para poder ganhar desconto. E hoje, você pode fazer isso de uma forma completamente digital, né? A pessoa entra no aplicativo, faz certas coisas, e aí ela consegue pontos, e esses pontos dão vantagens ali. Cara, isso é muito legal. É, inclusive, uma boa sugestão de projeto extensionista, né? Atividade extensionista para quem está nessa, vai. Fazer doações, fecha parceria com grandes empresas e consegue doações, pratos de comida, roupa, para as pessoas com enchente, várias coisas. Poxa, olha que legal, né? O importante do projeto extensionista é estar próximo da comunidade, isso é fundamental. Quando você desenvolve o projeto extensionista, ele tem que ser para ajudar a comunidade à sua volta, perfeito? Devolvendo um pouco do que ela investiu em você. E você pode e deve fechar parcerias com grandes empresas para poder ajudar nesse projeto, para fazer a corrente do bem, ajudar as pessoas, modificar mundos, né? Dá para fazer podcast, levando informação, levar conhecimento também é extremamente importante. Criar no YouTube, né? Todo mundo pode ser o Silvio Santos agora, ser o dono do próprio canal. Pode ou não pode? Pode, claro que pode. E deve, né? Se você está na faculdade, se você quer ajudar pessoas, se você quer evoluir na sua profissão, uma boa sugestão nossa aqui, né, professor? É você ajudar pessoas que não têm acesso a isso, que não são como você, ele que pode pagar. Claro que é bem barato a faculdade, a gente tem aqui um valor excepcional, né? A gente tem aqui a maior faculdade, né, do país com o menor valor, com os melhores professores. O professor Miguel aqui é um grande exemplo disso. Então, assim, você precisa trazer mais pessoas, né, para fazer o que você faz ali e você sendo influencer, você levando isso para a rede social, você falando sobre isso, você vai conquistar, né, investimentos, vai conquistar grandes empresas que vão querer saber como isso está funcionando ali, né? A gente tinha uma parceria aqui com uma grande empresa de tecnologia que dava cursos de tecnologia, né, para pessoas carentes, né? Foi o que eu falei antes. Ali você vai mostrar isso, você vai mostrar como isso muda o mundo ali, né, no seu pedacinho, né? E assim, você vai, claro, além de conseguir entregar uma atividade extensionista na faculdade, incrível, você vai fazer um projeto ali que vai crescer e às vezes se torna até o seu principal foco aí na sua carreira de TI. Verdade. Então, projeto extensionista, foco, ajudar as pessoas a mudar vidas, que é o nosso objetivo aqui no Grã. Nosso objetivo. Mudar vidas, ajudar as pessoas, ajudar toda a comunidade. E o conceito de comunidade é expandido, não é a vizinhança, é o mundo hoje em dia, né? Então, agradeço muito o meu amigo Guilherme, muito obrigado por mais essa live e até uma próxima oportunidade. Aqui, ó, estamos com um cara aqui. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tamo junto, valeu.